Hoje é dia 13. Estou aqui no meu quarto. Daqui dá pra ver onde futuramente irei morar no Santos Dumont, né? Está anoitecendo. São 5 e meia da tarde. Estou aqui assistindo o jornal. Vou tomar um café e vou tirar um soninho com a minha princesa que está dormindo do meu lado. Minha vida, minha filha, que está curtindo um final de semana com o papai, né? Está aqui. A mamãe deixou ficar até quarta-feira. Agradeço muito, né? Que estar com ela só um dia, dois dias, é muito pouco. A gente quer estar a vida inteira, né, minha filha? O papai quer estar com você todo dia, 24 horas por dia, minha filha. O papai ama demais. Né, minha Niki, palestrina? Te amo.